Ok. Bom, antes da gente seguir aqui, o pessoal comentando aí esse problema nos estados, mostrando aí a abrangência do nosso programa, o companheiro Anderson Marques, lá da Bahia, dizendo lá o seguinte, aqui na Bahia o toque de recolher é às 20 horas, mas os bares fecham às 18. E o Kratos comentando lá no sul, falando da situação lá em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, a Covid-19, ele concordando com o Edson, dorme durante o dia e o vírus só trabalha à noite, mostrando toda essa atitude calhorda de fechar somente à noite. A companheira Angela Silva também denunciando que as escolas, ela que é professora, as escolas estaduais estão um lixo. E as municipais também, mostrando aí totalmente sem condições e o governo, no entanto, tocando o pessoal para trabalhar. Bom, indo em frente na nossa pauta, vamos entrar num tema muito importante, destaque do dia de hoje, que a queda, não é queda, é um salto abismal, a desvalorização da Petrobras nas bolsas de valores, que levou a uma perda do valor de mercado da empresa, a desvalorização das ações, é da ordem de 20%. O que equivale a uma perda, mais ou menos, acumulada entre sexta-feira e hoje, de quase 100 bilhões. Esse aí era o pessoal que entrou aí para preservar a Petrobras, que era só tirar a Dilma que resolvia tudo. Essa era a conversa fiada que a gente viu dos golpistas. E nós estamos vendo agora que se trata, obviamente, de mais uma armação dos verdadeiros donos do golpe. Porque toda essa crise acontece porque o chamado mercado, ou seja, os acionistas, aqueles que são os verdadeiros donos da Petrobras, no sentido de que eles controlam, tem mais de 70% das ações da empresa. Não tem ainda, não tem o DT, não detém o poder majoritário de voto, porque das ações que tem direito a voto, o governo tem ainda a maioria. Mas o governo vem sempre nomeando pessoas para fazer a vontade dos acionistas privados e ferrar com a população, como nós estamos vendo aí. No caso que a gasolina chegou a mais de R$ 5,00, até tem lugares chegando perto de R$ 6,00 em algumas regiões do país. Está totalmente impossível abastecer os carros. Isso aí, obviamente, tem uma pressão, uma enorme pressão infracionária sobre tudo que a gente tem. Bom, nós vamos mostrar aí um trechinho de cinco minutos, mais importante da análise política da semana, onde o companheiro Rui abordou o tema no último sábado, explicando a posição do PCO diante dessa crise, que, obviamente, está expondo aí uma enorme crise, uma enorme fissura entre os setores da burguesia golpista. Por um lado, o Bolsonaro, o governo golpista liderado pelo Bolsonaro, e por outro, os grandes capitalistas, detentores das ações da Petrobras. Pode soltar, produção. Inclusive, por falar em economia nacional, surgiu aqui agora um novo conflito muito interessante entre o Bolsonaro e a burguesia civilizatória, democrática e científica, que é a Petrobras. O Bolsonaro, aí, por um conflito interno do seu governo, tirou o agente direto das petroleiras que estavam na presidência da Petrobras, das petroleiras e dos especuladores, e colocou um militar, por causa do problema do preço do diesel. O cidadão que está lá, que foi colocado pelo próprio Bolsonaro, é um homem do mercado financeiro internacional. Então, vendo os lucros diminuírem, dos acionistas, ele quer que a população brasileira pague para aumentar esses lucros. E aumentou o preço do diesel. O Bolsonaro não gostou, porque contraria a política eleitoral dele, e colocou um general. E a imprensa burguesa está atacando, porque o mercado reagiu mal. Quer dizer, vai colocar lá uma pessoa que não vai aceitar, por exemplo, nesse primeiro momento, o aumento do preço do diesel. Estou esperando aí a manifestação da esquerda em favor do agente do mercado financeiro internacional que foi retirado lá, porque, pela lógica da política, se você não apoiar o agente dos especuladores e dos bancos, que a burguesia defende que seja na Petrobras, você é bolsonarista. Atenção, hein? Militantes do PSOL, apoiem o super entreguista que estava lá, vão manter ele no cargo, ele vai garantir os lucros dos especuladores, é importante. Se vocês não apoiarem esse super entreguista, vocês são bolsonaristas. Cuidado com isso, hein? É, vocês viram aí um trecho, o companheiro Rui destacando aí a crise que levou aí o Bolsonaro a adotar a medida. Evidentemente está explícito aí uma contradição no governo Bolsonaro, que se por um lado ele tem a obrigação, ele foi colocado lá, apoiado pelos capitalistas, mesmo aqueles que não apoiavam diretamente, não viam no Bolsonaro uma opção, mas foram levados a apoiá-lo diante de que ele era o único candidato que podia, nas condições dadas, derrotar a esquerda. Bom, e agora ele teria que aplicar essa política neoliberal de garantir os lucros dos capitalistas, mas por outro lado, Bolsonaro também é pressionado pela sua base eleitoral, como é o caso de uma uma parcela dos caminhoneiros, né? E há uma pressão para não manter essa política tão entreguista. E aí nós vamos ver nos próximos dias a luta dessa contradição, né? Trata-se de uma briga entre os principais setores imperialistas, defensores da política de aumento de preços, e o próprio Bolsonaro, que ao mesmo tempo que quer agradar a esses setores, é servo desses setores, mas precisa também não contrariar totalmente a sua base, até para que possa tentar negociar com os grandes capitalistas de que ele deva ser apoiado, por exemplo, aí numa reeleição. Se ele perder a base dele, ele vai ser, obviamente, também rifado pelos setores capitalistas que o apoiaram aí contra a possibilidade de vitória de esquerda. O Bolsonaro tem notórias as preocupações com a eleição, né? E ele precisa dar uma satisfação à sua base. Obviamente que o Bolsonaro, ele está fazendo demagogia eleitoral, né? Ele que é a favor da privatização da Petrobras. É bom lembrar que dias atrás o próprio governo permitiu aí que a Petrobras leiloasse a refinaria da Bahia, né? Pela metade do preço do valor de mercado. E ele é favorável a toda essa política e pela entrega, inclusive, de todas as estatais, né? Não é por acaso que quem comanda a política econômica é nada mais nada menos do que o ultra neoliberal Paulo Guedes. No entanto, ele está vendo que nesse momento essa política lhe traz em popularidade, choca e ele, por isso ele indicou aí, nomeou o general, né? Mais um general num cargo fundamental, né? Um governo que tá cheio, tem uma maioria de generais nos ministérios, mais de 13 mil generais em cargo de confiança. Bom, e aí o mercado, mercado não tem dó, mercado não tem amigo, né? O mercado foi pra cima, né? E levou a essa queda gigantesca, né? Até como uma forma de pressão sobre o governo, mostrando o seguinte, se o céu anda na linha, né? Ou a gente pode, inclusive, criar uma crise que leve aí a derrubada do governo. Nós vamos ver nos próximos dias aí uma tentativa de entendimento do governo de tentar reconciliar esses interesses. Uma parte da política tá clara, é fazer com que o povo pague a conta, né? De repente ceder no diesel, mas deixar que aumente em outros produtos, né? Nós estamos vendo que o botijão de gás aí chegando a quase cem reais, né? Então é a contradição que o governo Bolsonaro e todos os governos da burguesia ligados também a setores da burguesia nacional, a gente viu isso nos governos de esquerda e da direita, passam por essa contradição por tentar reconciliar ou conciliar interesses irreconciliáveis, né? Bom, a posição da esquerda nessa briga é a esquerda fica ao lado da direita tradicional, né? Por isso que o companheiro Rui destacou aí que com certeza vão nos acusar de bolsonarista, mais uma vez. Porque teve até senador do PT, por exemplo, que atacou o governo dizendo que tinha uma responsabilidade provocar essa queda no valor das ações da Petrobras. Eu queria destacar o seguinte, aqui nós não estamos para defender o valor de mercado da Petrobras. Dane-se a Petrobras. A gente gostaria que a gasolina custasse um real, né? Como na Venezuela, onde a gasolina custa centavos e com um real você consegue abastecer o seu carro o ano inteiro, né? E que se dane que os capitalistas que são donos das ações da Petrobras, que eles que tenham prejuízo, que morram, né? Porque o que vale é o interesse nacional. O Brasil é um mar de petróleo e aqui para encher o tanque do carro você precisa quase vender o seu fígado, né? Tamanho é o preço do combustível nesse momento, né? O trabalhador não consegue abastecer o carro, já está difícil. Em São Paulo você tem aí milhões de pessoas andando de bicicleta, porque o preço do transporte coletivo é insustentável e é uma política criminosa. Bom, e a saída da burguesia diante dessa situação é, vou dizer, diante da crise que tem uma falência, toda uma crise dos investimentos capitalistas e tem uma crise do próprio Estado que sustenta esses capitalistas, a saída da burguesia o Edson já vai contar, né? Qual que é a alternativa que a direita está vendo diante dessa situação? Da onde que eles vão tirar o dinheiro, Edson? Vai ser dos bancos? Será dos bancos? Será dos donos daqueles que privatizaram o petróleo ou... Fala aí, Edson, o que que eles estão tramando? Antônio, antes de falar sobre a proposta do governo para tirar o dinheiro aí que eles precisam para resolver os gastos que eles têm tanto de Estado, eu queria falar só que, obviamente, que a gente não defende o... não tem essa política, né? De ficar aí defendendo o presidente que é indicado pelo... pelos donos das empresas de petróleo, os acionistas, mas falar que os generais que o Bolsonaro coloca no governo também são empreguistas, né? Haja vista aí a situação do Correio, né? Correio já tem um presidente general, a Petrobras está entrando agora também nesse rol de presidentes generais, né? Governo aí com mais de 11 mil militares, todos eles aí não tem nada de nacionalista, nada de patriota, nada de defender o patrimônio nacional. O presidente do Correio, por exemplo, ele está na maior negociata aí para entregar a empresa dos Correios para o mercado postal, que é comandado mundialmente aí pela DHL, Fedex e agora as empresas de logística. Só para deixar isso anotado, para que não venham também apresentar que o general do Bolsonaro vai fazer uma política aí fazer uma política aí de defesa da riqueza petrolífera no país, né? É mais... nada mais é do que um... como você disse aí, atender aí uma... uma reivindicação da base social que o Bolsonaro sustenta como o líder da extrema direita. E aí E aí